E aí, pessoal, bom, cara, hoje, mano, eu descobri algo terrível, cara, a Deep Web, bom, não sei qual é essa banda do gorilas, eu fiz um vídeo sobre ela, e, bom, é, tem gente que faz fanfic, fanfic! Você sabe o que é fanfic? Fanfic é, basicamente, eu criar uma história de algo que existe, por exemplo, assim, ah, o tio Guilherme andou na rua, que história épica e super maneiro, hoje vamos ver fanfic de gorilas, meu Deus, velho, o que estou fazendo na minha vida? Fique, meu Deus do céu, eu tô com medo do que eu vou ver. Nuddle, algum dia você gostaria de casar com o tio Guilherme? Ah, casar com o tio Guilherme? Ei, fofa, você parece meio... Nada! Ué? Qual foi a primeira coisa que pensaram quando se viram pela primeira vez? Mano, a Nuddle não sabia falar, só sabia falar Nuddle. Estranho. Meu Deus. Menino estranho. A Nuddle não sabia falar, só sabia falar Nuddle. Ela é tão estranha. E deve ser um nome pra ela. Ela é tão estranho. Ai, velho, que único que eu estou assistindo, velho. Mano, eu vou cometer suicídio, ele fez esse vídeo. Quando você começou a notar que Nuddle parou de ser uma garota e começou a ser uma mulher jovem e gostosa, isso te deixou maluquinho? What the fuck? Tchudi-san, desculpa pela... Tchudi-san? Tchudi-san? Mano, aonde que eu tô, velho? Mano, mano, mano. Mano, mora, o banheiro é todo seu agora. Quê? Você devia comer alguma coisa, você tá meio pálido. Você tá meio pálido, você devia comer alguma coisa. Nossa, velho. Olha o que eu tô assistindo, pelo amor de Deus. O que eu tô gravando? Jesus Cristo. Ei, caras, primeiro de tudo. Ó, a racião 2D é a minha racião agora nesse vídeo, de Jesus Cristo. Todos vocês são adoráveis. Segundo o Tchudi, foi difícil pra você quando você começou a olhar Nuddle diferente, considerando que ela é mais nova do que você. Olha! O cara também... Sabe, querido? Sabe o que que é pior? Mano, a Nuddle é mais nova que o 2D, os caras ficam chipando, mano. Quem chipa os dois, velho? Pelo amor de Deus. Vocês são doentes. Seja bonzinha e um abraço nele. Hum? Ah, Tchudi, eu senti sua falta. Você é tão legal. Tchudi? Pelo amor de Deus. Isso é impagável. Chega. Tá acabando, tá acabando, calma. Tá acabando, Tchudi. Ah, bem, ela é linda. Ele nunca falaria isso. O 2D nunca falaria isso. Gente, super corajosa. Ele nunca falaria isso. Ele nunca falaria isso. Cara, que porra é isso? Ele é o som. Cara, que porra de vídeo é isso? Agora, se beijem. Não. Por favor. Não, 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 porra é essa. Não, 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 não. Por favor, não. Essa é tortura, para. Bom, esse foi o vídeo, cara. Mano, essa fanfic me destruiu, cara. Eu leio umas três fanfics, mas essa me destruiu, cara. Essa fanfic me destruiu completamente, velho. Mano. Mano. Ken Shippo 2D com a Nuro. Parar de ser doente.